Olá, você que tá ligado com a gente pelo Facebook, vamos aqui que eu quero dar uma olhadinha nas suas mensagens, quero dar uma atençãozinha pra você que tá no Facebook, Robson Souza, dando bom dia pra gente, obrigada, Narita Miguez também tá aqui online, né, Narita trabalha aqui na equipe, Robson, obrigada pela audiência aqui, viu, o André está dando oi dele aqui também, olha, quem mais? A Lúcia Lima, aqui na Compensa 2, a Lúcia reclamando aqui, ó, aqui na Compensa 2, a energia vive caindo, zona oeste da cidade, a Lúcia tá aqui trazendo a denúncia da Amazonas Energia, lá na Compensa 2, que a energia vive caindo, tá? O Lucas, que eu pedi pra me trazer a resposta aqui sobre o Caldeirão lá de Manacapuru, falei, Lucas, responde pra mim aqui o que que tá acontecendo, como é que tá a situação, ele diz aqui, ó, aqui na minha comunidade está normal desde sábado, Lucas, muito obrigada pelo teu feedback, muito obrigada aqui por responder, Simonides, segura que o Simonides é super fã e o Simonides mora no Japão, ele assiste o Agora todos os dias, o Simonides é pastor no Japão, cria os filhos dele lá, vive lá no Japão com a família dele e o Simonides todo dia assiste o Agora, ele sempre diz, ele fala assim pra mim, Márcia, eu assisto o Agora, que eu quero saber o que tá acontecendo aí na minha terra, quero saber o que tá acontecendo aí em Manaus, obrigada, Simonides, pela audiência sempre. O Andres, 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 aquele que a gente já falou aqui, tá pedindo beijo, vamos lá, beijo pros filhos, o Anderson, Anderson Davi, pra Ana Beatriz, e eles moram lá no mutirão. E pra mãe dele, a Rosilane Lopes, que pensa muito na mãe, nos filhos, né, que era a única família. Ô, gente, ô, Andres, tu tá aqui em Manaus mesmo, Andres? Um beijo pros filhos do Andres e um beijo também pra mãe dele, a Rosilane. Obrigada pela audiência, viu? Cândida Nascimento, tá dando bom dia, bom dia, Cândida, mitoso, foi a aparência da Bárbara? Será que é? Mas merece nossa atenção, viu, Cândida? Um beijo. Cândida também é super fã. E a Ketley Santos também tá dando bom dia aqui pra gente. Obrigada pela audiência. Poxa, tu tem que dar a pausa, olha a pausa onde o pessoal dá aqui, gente. O que se a Chevena faz isso de propósito, Chevena? Clica no play, Chevena. Para de fazer isso comigo, Chevena. Poxa, a Chevena faz de propósito isso comigo. Tira do ar, meu Deus do céu. Não me põe desse jeito com essa careta, gente, por favor. 12h20. Vamos pro intervalo, diretor. Ah, não, a gente vai voltar pro ar. A gente vai voltar pro ar. 12h20. A gente já tá no ar? Ah, tá. Que ele me engana. Ele me deixa que a gente saia justa, literalmente. Ele põe no ar sem eu saber. Justa também, que a gente fica... Não, a gente fica em saia justa. Não, é saia justa. Ele tá discutindo comigo que não é saia justa, é saia curta. É justa ou curta? Hã? É saia curta o Leão tá dizendo aqui. Você que está no Facebook, responda. É saia justa ou saia curta? Responda aí. Mas enquanto você responde, você pode participar também. Liga pra gente. Liga pra gente aqui e participa do nosso agora premiado com o bolo da vovó. Põe uma enquete. Quando você está numa situação que você fica sem graça, você... Olha, vamos lá, voltamos aqui pro ar, que é o nosso programa da comunidade aqui da TV em Tempo. Acabei de jogar uma enquete lá no Facebook porque o diretor tava comentando que o diretor me põe no ar. Sem eu saber que eu já tô no ar na TV, mas a gente fica lá ao vivo no Facebook. E aí ele diz, pô, o diretor tá me botando uma saia justa. O diretor disse que não é justa a saia, que a saia é curta. Leão, que é aqui da 2, disse que a saia também é curta. E eu quero saber de você que está no Facebook. A saia é curta ou a saia é justa? Pra quem está sem graça e fica numa situação que fica, né, que eu tenho um sorrisinho amarelo. Sorrisinho amarelo. Liga pra participar, hein? 3307-3950 é o nosso agora premiado de hoje. São 12 horas e 29 minutos. A gente não vai se despedir agora porque a gente vai até 12h45 agora. O programa da comunidade vai até 12h45. Participa com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se liga com a gente nos nossos telefones também. Lembra que eu falei agora da UBS, que o diretor não tava tomando a providência lá? Que por mais que não fosse a culpa dele, de dar a lixeira viciada lá na parede, ele tinha que tomar uma providência, ligar pra semif, dar o jeito? Tem morador que faz logo, viu? Hoje você vai conhecer um projeto que promete levar de volta cidadania aos moradores do Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. É a revitalização de um centro comunitário que misturava atividade de educação, esporte e lazer. Você vai acompanhar na reportagem de Mariana Rocha e Walter Araújo. São várias mãos em busca de um único objetivo. Trazer aula, né? A língua estrangeira, trazer aula de literatura, montar aqui nesse centro comunitário uma biblioteca comunitária, né? Onde o público em geral pode ter acesso pra fazer pesquisas e tudo mais. Nós, com certeza, estamos trabalhando pra mudar o mundo dessas crianças da comunidade. E é assim, com tintas, pincéis e muita boa vontade, que aos poucos o antigo centro comunitário vai ganhando cara nova, depois de nove anos de abandono. Por aqui participam voluntários que fazem parte da Global Shapers Manaus, uma ONG que, entre outras atividades, revitaliza espaços que possam ser utilizados posteriormente para atividades nas comunidades. É um projeto que faz parte da Virada Sustentável, da Fundação Amazonas Sustentável. E aqui a ideia é a gente fazer essa revitalização, mas enquanto isso as crianças estão participando de oficinas, né? Tá tendo corte de cabelo, tá tendo várias atividades com as crianças aqui numa rua próxima aqui do centro. Olha, gente, e o mais bacana é que aqui nesse centro comunitário, na verdade, nesse futuro centro comunitário, no Monte das Oliveiras, não são só os adultos que trabalham, não. Vem comigo aqui, Walter, pra mostrar. Olha só a criançada botando a mão na massa aqui, ó, pessoal, pintando, os meninos pintando aqui o muro também, ajudando. A Agatha tá aqui, Agatha, o que você tá fazendo aqui? Pintando o muro. Por que você tá ajudando aqui? Pra estudar, pra ficar estudando. Você quer participar das aulas aqui no centro comunitário, é isso? Sim. Não vê a hora, né? Que bacana. É isso aí, gente. Até as crianças participam também. Este casal, que mora no Monte das Oliveiras, fez questão de ajudar, de forma voluntária. Não poderíamos perder a oportunidade, né, de restaurar esse lugar aqui, pra, como nós já conversamos, montar uma salinha de reforço pras nossas crianças que estão na rua, né, aula de jiu-jitsu, enfim. Aqui são vários projetos que vão ser desenvolvidos e é muito bom, né, participarmos dessa revitalização aqui. Francisco, é um sonho ver seus filhos aqui fazendo várias atividades? Com certeza, né? Nós queremos, não só nossos filhos, como os filhos dos nossos vizinhos, nossos amigos, né, participar da atividade aqui que nós vamos, em nome de eles, vamos levantar, vamos restaurar aqui, né? Olha, a curiosidade é que o centro comunitário aqui nunca teve um telhado. É isso mesmo, antigamente ele era todo coberto por palha, mas essa palha teve que ser retirada porque já não dava mais condições de abrigo. Agora, os voluntários colocam uma lona aí como forma de um teto improvisado. A expectativa é de que até o final do ano eles consigam aí arrecadar recursos pra colocar telha pela primeira vez no centro comunitário aqui do Monte das Oliveiras. Aos pouquinhos, o centro social ainda sem telhado vai gerando sonhos de quem ama esporte, cultura e educação e que pode fazer atividades aqui bem pertinho de casa. E olha, tudo gratuito. Aí, por que que é importante botar as crianças pra fazer o serviço? Pra que eles virem adultos também proativos e digam, não, quando eu era criança, eu aprendi a resolver o problema e não esperar que ninguém resolva. É o mesmo conceito dos pais que nunca saíram com seus filhos pequenos pra ir à casa do vizinho ajudar o vizinho de graça, pra ir num parente levar uma sopa. Aí ficam velhos, os filhos foram mal criados e aí diz assim, meu filho não me dá atenção, mas você ensinou seu filho a dar atenção pelo exemplo. É pelo exemplo que se educa. Sempre pelo exemplo. Nunca, nunca, nunca pela fala. Olha como era antes isso, gente. E olha como é que tá agora, como tá ficando bonito. E olha o menino lá com a mão no rolo de pintar. Tá vendo? É isso, né? Olha, 12 horas e 34 minutos. Tem muita criança que não tem essa sorte, com certeza. Olha só, um homem foi preso suspeito de estuprar uma criança. Infelizmente tem criança que tá sendo vítima disso, ó. Dessa violência que nunca se cura e nunca se acaba na cabeça da criança. Ela chegou a ser levada ao hospital por causa da violência. Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso. É isso mesmo. O crime aconteceu na tarde de domingo, na invasão Jesus Mideu, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte da capital. Um homem que não teve a identidade revelada é suspeito de estuprar uma criança de aproximadamente 3 anos de idade. A vítima foi levada para o hospital para receber atendimentos médicos. E o homem foi preso pela 18ª Companhia Interativa Comunitária. Pessoas que estavam ali próximas ficaram revoltadas e tentaram agredir o homem, que foi preso em flagrante. Volto com você no estúdio. Que doença, que loucura na cabeça do macho desse. Pra que isso? Não precisa. Vai procurar uma mulher, vai fazer alguma coisa. Não pega uma criança. Segundo as atualizações do caso, pelo boletim de ocorrência da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, a criança tinha aproximadamente 7 anos de idade. E o autor é suspeito de ser o pai dela. O pai, foi por isso que eu perguntei. A gente estava com a imagem do homem, com a bala clava, e eu perguntei, é parente? Lá cedo, acho que eu vi lá no Tarcísio as informações. Não pode mostrar o rosto do parente. Pra defender o parente? Não. Pra defender a vítima. Pra que aquela vítima não fique estigmatizada. Porque tem gente que é perverso nesse mundo, infelizmente. Que não comete a violência física, mas comete a violência psicológica, que é a mesma coisa que a vítima, que a física é às vezes pior. Porque um corte no braço a gente cura. Um corte na alma é difícil de se curar. Então a gente está vendo aqui o pai vítima, o pai da vítima, pai da criança de 7 anos, 7 aninhos. Que cabra covarde, cabra sem vergonha covarde. 12 horas e 36 minutos. A gente não pode ver uma coisa como essa sem achar um absurdo. Nós estamos no século XXI, com a vida inteira pela frente, com tantas coisas, tantas novidades, tanta coisa bonita que essa criança podia ter, tanta educação que ela podia ter acesso, tanto amor que ela podia ter acesso. E um pai safado desse que faz uma situação como essa. Que coisa absurda. Olha aí o momento em que ele é levado pela polícia. E os dons, olha aí, o pessoal querendo chutar, bater. Não tem um ser humano que veja uma situação, uma conduta como essa e ache isso, e ache que não merece uma peia, um cabra desse, uma surra. É impossível a gente ver uma criança, gente, 7 aninhos. Que absurdo. Precisa ser submetido a uma violência dessa. Por que não pega uma mulher já? Não tem como a população não ficar indignada. Não tem como uma população não ficar indignada. Sinceramente, tinha que levar uns tapas mesmo na cara, para ver se tomar vergonha na cara. Ainda bem que tem pai que presta, ainda bem que tem pai, ainda bem que tem pai que merece o melhor dessa vida, porque realmente respeita os filhos e deram o melhor para os filhos. Tem pai que é pai, tem pai que deixou exemplo, tem pai que está aí educando, trazendo a realidade, e tem pai que é uma desgraça. Como esse que a gente está mostrando agora aí, tem pai que é uma desgraça. Infelizmente, a gente está acompanhando aqui o momento exato em que o homem foi levado para dentro da manduquinha, para dentro do carro da polícia, manduquinha. Eu puxei longe, viu? Manduca, puxei longe, viu? De onde que eu tirei isso, gente? 12h38, volta para mim! Deixa esse carro, ele já está preso. Graças a Deus, ele já está preso. Tem telespectadora na linha do programa e trazendo informações para a gente lá do Alvorada. Alô, telespectadora, tudo bem? Obrigada pela ligação, antes de mais nada. Vocês sabem que quando vocês ligam, eu paro o que estou fazendo, paro o que estou fazendo e falo com você. Estava assistindo o programa agora, viu aqui a situação do pai que, infelizmente, molestou a própria filha de 7 anos? Uma vergonha, né? Uma vergonha para o nosso povo. Uma vergonha e uma maldade, não é só vergonha, é uma maldade que esse homem fez com essa criança. É verdade. Baixa o volume do teu televisor. É um aquele especial, mas a gente não vai ninguém. Vê só, baixa o volume do televisor e fala comigo só pelo telefone que eu estou ouvindo minha voz aí na tua sala, senão vai dar delay. O que você traz para a gente aí, do Alvorada? O que está acontecendo? Eu vou puxar o assunto com a menina, né? Quero bater papo no programa. Por isso que o diretor diz, tu fala muito, fala mesmo. Eu fui para querer bater papo com a moça. Tenta resgatar a ligação dela para a gente ouvir qual é a denúncia, tá? Doze e trinta e nove. Sabe para onde que a gente vai agora? WhatsApp. Traz a denúncia do WhatsApp. Põe no ar aqui para mim. Olha só, essa denúncia foi na sexta-feira. Eu quero fazer uma denúncia. Eu não quero me identificar. Nem precisa, tá? Eu tenho muito medo dos traficantes e não confio na polícia do terceiro distrito integrado de polícia. O terceiro distrito fica lá em Petrópolis, pois segundo os moradores da área, eles não são corretos. Não sei, não sabemos. A gente vai investigar isso aqui. Tem uma praça em frente ao Beco Cabral, no 40, que é conhecida como Praça da Maconha. Puxa vida, né? É uma tristeza. Eles passam o dia usando e vendendo drogas. Eles fingem que estão jogando bola, tocando violão, mas na verdade eles estão esperando vítimas para roubar quando a pessoa entra no beco e vendem drogas lá. Então olha só, nós mandamos a denúncia para o terceiro distrito integrado de polícia. No terceiro distrito integrado de polícia que a gente manda. Você recebe a denúncia e a gente manda reclamar com a Secretaria de Segurança Pública. E a gente está aguardando para ver qual é a resposta que eles trazem para a gente para coibir a atuação desses criminosos. Tá? Aqui. Aqui. Ah! Isso aqui foi na sexta-feira. Nós mandamos a reclamação lá para a Secretaria de Segurança Pública noticiando aqui o crime e principalmente pedindo a informação para o terceiro DIP. E agora ela diz, parabéns à população, teve finalmente um final de semana em paz. Nesse exato momento a polícia está fazendo uma fiscalização atrás do Estúdio 5. Salva de palmas! Salva de palmas para o morador que tem a coragem de denunciar. Bandido não pode mandar mais do que a polícia e não pode mandar mais do que o cidadão. Bandido não pode mandar mais do que o morador que trabalha e merece com a família ficar lá na frente. Bandido não pode ter mais voz do que o cidadão. Não pode. 12h41. A gente vai para o intervalo rapidinho para dar tempo para você ligar e participar do 3307-3950. Vamos para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Não diga alô, diga bolo da Vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Vai lá! Liga!